Felicidade, para mim, ela não tem um significado, porque é um sentimento. E a gente não tem como medir o sentimento, a gente só sente. Então, quando a gente sente, vem uma energia bom, um sentimento bom e aquela vontade de querer fazer o bem, de estar bem sempre. Felicidade, para mim, é estar em paz comigo, em paz com Deus, em paz com a minha família, minha família por perto. Isso, para mim, é um sinônimo de felicidade. Ter saúde também, eu acho que é muito importante. E isso tudo, para mim, é felicidade. A vida é Deus, muita paz, curtir a vida à vontade, sem medo de ser feliz, se doar de coração, brincar com as crianças, curtir a família, reunir com os amigos. Tudo isso é felicidade para mim. Deus, eu acho que Ele está em todos os lugares, na respiração, no seu dia a dia, nas pessoas, no ar que a gente respira. Então, eu acho que Deus é acima de tudo, né? Eu acredito que a felicidade, ela é uma constante. Eu acredito que as pessoas estão buscando cada vez mais ser feliz o tempo todo. Isso não existe. A felicidade, ela é em momentos, em pequenas situações. A felicidade constante é uma ilusão. Então, por mais que esteja no computador, as pessoas estejam em alguns momentos sozinhas, em algum momento ela vai poder aproveitar e sentir a felicidade, ou até mesmo se sentir feliz nesses momentos solitários. Para mim, o conceito de felicidade está muito amplo e até deturpado, né? Porque hoje a gente vê que, se olhar nos tempos atuais, muitas crianças, assim, os adultos em si, estão muito preocupadas, às vezes, com as redes sociais, com o celular. E estão ficando cada vez mais individualistas. Antigamente, as crianças brincavam nas ruas, sabiam que, é, brincar de pique-esconde, de bete, ia para a casa da avó, todo mundo sentava na mesa, ia almoçava junto, e conversava junto. Então, a felicidade não precisa estar no êxtase, na euforia. A felicidade está na tranquilidade no colo da minha avó. Eu tenho, eu gosto muito de doce. Quando eu sinto um cheiro de doce, quando eu compartilho com os meus filhos um brigadeiro. Mãe, faz um brigadeiro para mim, você é lindo. Eles acham tão bom e a gente fica feliz também. Dentro do nascimento da minha filha, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu me vi que, realmente, alguém iria precisar de mim para o resto da vida. Então, eu teria que ser um super-herói para aquela criança. Bem, eu danço desde os sete anos. Dançar me traz uma plenitude, me traz uma tranquilidade, me faz ficar bem comigo mesma. E, desde pequena, quando eu entro no palco, eu entro numa sala de aula para dançar, o mundo apaga. Todos os meus problemas vão embora e eu fico comigo mesma, tranquila e feliz. E, além disso, eu levo felicidade para as pessoas que podem assistir um espetáculo meu, uma professora que pode me proporcionar um momento de me dar aula. Então, dançar é um dos momentos que eu fico feliz. O nascimento do meu filho, para mim, foi a minha maior felicidade, assim, porque tinha todo um contexto de doença mesmo que ele poderia ter. E, quando eu vi que ele nasceu e ele nasceu bem, aquilo, para mim, foi a maior prova de Deus na minha vida e de felicidade. As pessoas me olhavam e eu só ria. Não sentia dor, não sentia nada. Eu só ria de tanta felicidade. Hoje em dia, o ser humano tem medo de ser feliz, foca muito no problema, foca muito na infelicidade, ao invés de focar na solução, buscar a felicidade, tentar curtir a vida, tentar ver a vida de forma diferente. Fica com medo por causa de tudo que acontece, né? Insegurança, o governo. Então, assim, não consegue se libertar. Eu lembro muito das entrevistas que a gente faz e até do dia a dia aqui dos nossos atendentes, alguns associados nossos. Existem, sim, aquelas pessoas que ainda valorizam muito a família, que valorizam muito o outro. Mas eu vejo muito, muito que o conceito hoje de família, de relacionamento, vem mudando. E, assim, algumas pessoas não aceitam muito dividir. E, hoje, família é servir, né? A gente precisa aceitar um pouco o outro. E, aceitando o outro e nos conhecendo, a gente consegue viver melhor. Então, hoje, eu percebo muito que as pessoas estão cada vez mais querendo casar menos, viver só. Muitos querem morar fora e, quanto menos possível, demorar mais ainda casar ou não querem ter filhos. E, quando tem filho, reclama de ter um filho só, fala que não vai dar conta, que o mundo é muito difícil. E é importante, hoje, ter filhos, casar, ter um relacionamento. E ter relacionamento é sempre, assim, se abdicar de algumas coisas. Para mim, felicidade, hoje, é poder estar com a Luísa Vitória, que é minha filha, com o Miguel, com o meu marido. Então, assim, estar com eles, com meus pais, que ainda estão vivos, e alguns avós. Estar com eles, para mim, é ser feliz. Eu me sinto plena. Às vezes, a gente está com algum problema, ou em casa, ou no trabalho. Mas, quando a gente está com a família, esquece tudo. Isso, para mim, é muito, muito importante. Eu perguntei para o meu filho. Meu filho tem seis anos, né? Falei, Lucas, o que te faz feliz? Ele falou, mãe, seu abraço me faz tão feliz. Eu falei, gente, isso é tudo, né? A felicidade de um filho, de um simples abraço, um gesto tão simples, faz a gente feliz, faz o próximo feliz, faz as pessoas que estão ao nosso redor felizes também. A felicidade é dar valor às pequenas coisas, sentir alegria nas pequenas coisas, ver Deus nessas coisas. E ser grato por isso tudo. Felicidade, para mim, é estar perto das pessoas que eu mais gosto, em especial a minha família. Mas, também, de alguns amigos, meu namorado, que são pessoas que gostam de mim, que cuidam de mim, na ausência da minha família. Mas, assim, tem aqueles momentos de conquista. E eu tive vários momentos de conquista na minha vida. Minha formatura, meu casamento, o nascimento da minha filha. Então, são momentos, assim, que fiquei muito feliz. Quando eu estou dando risada com a minha irmã em algum lugar proibido, só a gente que está dando risada. Então, eu acho que é isso. É mais no dia a dia mesmo. Família. A primeira coisa que vem na minha cabeça é família. Na verdade, primeiramente, é Deus, que pôde ter a oportunidade de dar a minha família. E depois a minha família, namorada, pescar, pescar. E aí vai, sabe? A primeira coisa que vem na minha família.